Bom pessoal, nossa próxima questão aqui é de conjunção, vamos a ela. A questão é a seguinte, assinala a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Não pode haver pleno usufruto da cidadania, aí vem o termo trecho destacado, né? Se trabalhamos e dormimos sob o signo do medo, então preservando o sentido original e com os verbos corretamente conjugados, nós vamos ter a seguinte opção, letra E. E aqui simples, entender porque a letra E ou letra E é a questão. Vamos lá, nós temos a um embora, né? Trabalhávamos na letra A. Aqui nós temos as principais conjunções chamadas conjunções concessivas. Então nesse caso a gente tem, embora que é uma conjunção concessiva, portanto não é igual ao que está no comando da questão. Depois nós temos quando trabalhamos e dormiremos. Aqui a gente tem o quando, que são as principais, aqui o quando conjunção temporal e as principais conjunções temporais aí para vocês estudarem, né? Depois nós temos a letra C. A menos que trabalharmos e dormimos, olha o verbo como foi colocado. Esse a menos que também é uma conjunção condicional. Mas o verbo, a forma verbal colocada está inadequada. E o desde que trabalhássemos, aqui a gente tem conjunções temporais também, as principais temporais. E esse desde que indica tempo aqui nesse contexto. E temos a opção correta aqui, ó. Que o C, ele indica uma conjunção condicional. Está aqui as principais conjunções condicionais para vocês. Então, na letra C, aliás, na letra I, correta é caso trabalhemos e dormamos. Então, nós temos o tempo verbal adequado, o modo verbal adequado com essa conjunção, caso no lugar da conjunção C. Portanto, não só a conjunção, mas também a forma verbal, ambos estão corretos aí, colocados de forma adequada dentro do contexto. Conjunção C indicando condição, a conjunção caso também tem o mesmo sentido, mais o verbo trabalhemos, a forma verbal e durmamos. Caso trabalhemos e caso durmamos. Eu tenho o futuro do subjuntivo. É isso aí, gente. Fechou? Fechou? Fechou?